E já estão definidos os confrontos pelas quartas de final da Copa São Paulo. Ontem, mais quatro clubes conquistaram a vaga para a próxima fase. Veja como foram as partidas. Imagine só um encontro que demora 18 anos para acontecer. É esperado demais, né? Bahia e Vitória voltaram a se enfrentar pela Copinha e dessa vez deu Bahia. Depois do empate em 1x1 no tempo normal, o Tricolor conquistou a vaga nos pênaltis 4x3. E o Bahia vai enfrentar uma pedreira na próxima fase, o Santos. E o Internacional também está classificado. Os colorados gaúchos bateram o time do Nacional por 2x0. Gols de Leonardo e Rodolfo. O Inter enfrenta o América Mineiro nas quartas de final. E deu o Desportivo Brasil contra a Ponte Preta de Campinas 2x1 para o time de Porto Feliz que vai pegar o Pão de Açúcar na sequência do campeonato.